...do S no bairro do Roger, a polícia militar efetuou a prisão de dois criminosos. Eu tô com o Washington Wies ao vivo, Washington! Bom dia, meu filho! Tribuna Livre Olá, muito bom dia, Bruno! Bom dia a você, bom dia a todos que nos assistem. É verdade, uma resposta imediata do que aconteceu recentemente no bairro do Roger. Ou seja, o próprio comandante-geral da polícia militar com o comandante do primeiro batalhão, eles conseguiram asfixiar toda essa área do bairro do Roger, principalmente na comunidade do Oeste, onde recentemente aconteceu um homicídio. Um ex-presidiário foi executado. E ontem à noite, além de apreender 400 gramas de uma substância análoga à cocaína, ele apreendeu também essas armas que aparecem nas imagens. O comandante da polícia militar, coronel Sérgio, falou desta operação realizada ontem à noite na comunidade do Oeste. Primeiras horas do dia 2 de fevereiro, polícia militar, operação Carnaval. Além de cobrir os blocos carnavalescos, logicamente, a polícia militar continua com as incursões nas comunidades. Dessa vez, incursão na comunidade do Oeste, aqui por trás do presídio Rói. Três armas de fogo, sendo uma pistola Cali 380, dois revólveres Cali 38 e aproximadamente 400 gramas de uma substância análoga à maconha. Uma incursão importante, dois elementos dos presos, que demonstra a capilaridade da polícia militar, tanto de cobrir os eventos carnavalescos, mas também continuar com o policiamento na sociedade. Exatamente, como o senhor bem disse, o policiamento dos festejos carnavalescos já começaram, mas mesmo assim a polícia militar, sob o seu comando, vem empreendendo fortes policiamentos, fortes saturações em todas as comunidades. Hoje mesmo o senhor esteve já no Bela Vista, apreensão, e agora o senhor vem ao Oeste do Rojo, uma apreensão agora do primeiro batalhão, demonstrando que a polícia está em todos os locais, seja onde for. Essas operações que estão sendo comandadas pessoalmente pelo coronel Sérgio Fonseca, tem sido uma resposta para dar ao crime organizado. Eles realmente, eles se unem, eles arquitetam toda a sistemática criminosa, mas esquecem de entender ou saber ou ter conhecimento que existe uma força de segurança. E essa força de segurança, dentro da medida do possível, eles conseguem tirar de circulação esses elementos que estavam traficando, segundo o que foi notificado ontem na central de polícia, bem como a arma que é usada para a prática criminosa e essa situação que nós acabamos de mostrar a partir de agora. Ao vivo, o Oston Luiz, para o programa Tribuna Livre. Mais gente na cadeia e armas apreendidas. É com você, Bruno. Muito obrigado, Oston Luiz, pela tua participação com a gente agora. O coronel Sérgio comanda pessoalmente. O que eu acho interessante do coronel Sérgio é que ele pessoalmente vai às ocorrências, ele circula na madrugada, ele tem a tropa dele, ele faz o trabalho também ostensivo. Não é um trabalho apenas de estar lá no gabinete, coordenando, comandando. E a gente quer uma polícia assim. E isso é importante, você ter um comandante que realmente ele vai lá na ponta, que ele veja o que é que o Praça está sentindo, que ele veja o que é que o oficial está sentindo, que ele se incorpore também às missões e às ações perigosas da polícia, porque não é fácil. Ele também corre o risco, assim como o oficial que está lá na RP, assim como o policial, assim como o Praça que está lá na RP, que é a Rádio Patrulha, a primeira viatura que chega e fica nos bairros. Quando é um confronto, é na bala, é um confronto, aqui estão atirando na polícia, tem que revidar, revida também. É operacional, isso incentiva e motiva a tropa, e é muito importante. Operação Carnaval é sendo lançada, a Operação Verão foi um sucesso, e a Carnaval sendo lançada agora com muita polícia nas ruas. Um ex-presidiário foi preso e sustentado.